Tipo, Sonic na moral, eu não tô querendo questionar a física nem nada, até porque assim, eu não sou um Isaac Newton da vida, uma Albert Einstein, mas tipo, como você tem força pra me carregar? Isso não deveria ser humanamente impossível? Tipo, eu devo ter uns 80, 70 quilos, e você deve ter uns... é tipo, um Arnão querendo carregar um gigante. Isso é porque eu tomo muito Nescau. Eita, caralho! Sonic, o Ouriço, precisamos conversar. Que porra foi aquela do iPhone? Tá de sacanagem com a minha cara? Cara, eu tava louco pra jogar Sonic Tintin, e você fazer essa merda vai ser só It's No Use na sua cara. Utsilver, foi mal, tipo, mauzão mesmo, tá ligado? Só que isso aí é coisa da cega, mano. Tipo, o contrato, essas paradas. Por quê? Você não liga pra quem tem Android? Por quê? Não, quer dizer, sim, a porra, Silvia. Eu não sou a cega, tá ligado? Mentira! Seu desumilde! It's No Use! Desviando em câmera lenta pra ser mais dinâmico. Quê? Que porra foi essa? Oxi! Ah, que se foda! It's No Use! Cacete, esse foi o desvio mais inútil de todos. Elise, me ajuda! Hã? Tá falando comigo? Tu mesmo! Me ajuda aqui! Como é que é? Te ajudar? Sim! Me ajuda! Ô, Sonic, mas essa parada aí de Dream Team foi bem mancada mesmo. Isso é coisa da cega! Então? Por que todo mundo tá achando que eu sou a cega? Eu não sou a cega! Elise, me ajuda, pelo amor de Deus! Tipo, te ajudar como? Tá de brincadeira? Faz alguma coisa, tá com seu salto nele, uma pedra, sei lá, faz alguma coisa. Eu até faria, mas... Tipo, assim, eu não sei fazer nada. Tipo, nada mesmo. Definitivamente eu não sei fazer nadinha de nada. Porra, é sério isso? E as cinquenta vezes que eu te salvei nesse jogo? É que... É que... Meio que... É só a função no jogo, né? É o quê? É... Eu posso te dar um beijo no final do jogo? Não, 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 não. Valeu. Porra, tu é foda, Sonic. Tem que te disseram. Para de ser gado, Sonic. Vai viver, Sonic. Salvar essa garota é furada, Sonic. Mas eu não escutei. Eu devia ter comido a Amy quando eu tive a chance. E aí, olha lá. Sonic, socorro! De novo! Elise... Porra, que merda. Ei, Mario. Nunca pensei que eu diria isso. Mas eu te entendo. It's no you! Agora, você vai pagar pela sua desumildade. It's no... Can you say all to me? What came to my destiny? Killed inside, holding at your delight. Do you remember me? Catch you, you set you free. I am all, I am all of me. E aí, seu branquelo? Negão! Como você chegou aqui? Um papagaio verde me trouxe no skate voador. Ô, louco, essa referência aí eu peguei. Elise, tu não foi sequestrada pelo Eggman? Ah, é, né? Vazei! Oxi! Braquelo, por que tá atacando o Sonic? Não que ele não merece apanhar e tal. Mas, por que tá fazendo isso? Ele fez um jogo mobile e deixou exclusivamente só pra quem tem iPhone. Puts, aí foi mancada mesmo. Gente, isso é coisa da cega. Então? Eu não sou a cega. Enfim, eu vou bater nele. Ah, beleza. Sendo assim, fica à vontade. Qual é, Shadow? Quebra esse galho pra mim, vai. E o que eu ganho? Uma esmeralda do caos? Um remaster do jogo do Shadow? Ai, caralho, viu? Uma noite com a Amy. Braquelo, eu não vou deixar você bater no Sonic. Valeu, Shadow. Aquela desgraçada agora vai ver. Elise! Sai da minha frente, negão. Essa é a minha luta. Por que você só não compra o iPhone? Por motivos óbvios, né? O bagulho é caro pra cacete. Mas você não sabe o que é a pobreza. Sempre foi um crioulo beneficiado da franquia Sonic. Crioulo? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. O que você disse? Eu gaguejei. Você sabe quem eu sou? Tente bater no meu amigo Sonic de novo e eu te mostro quem eu sou. Eu não amarelo. Eu vim da colônia Ark, moleque. Trago o Team Dark inteiro pra cá e... O que o Sonic te ofereceu pra isso? Com certeza não foi a Amy. Ah, bom. Sendo assim, você vai tomar It's No Use na cara no lugar dele. Você que vai tomar Chaos Control. Depois de muito Chaos Control It's No Use. Você é muito forte, Branquelo. Mas tem que ter mais respeito comigo. Eu sou o cara mais amado dessa franquia. Não, eu não vou te respeitar. Porque você é preto. Toma no coco. Você não entendeu. Eu sou o maioral. Todos me amam. E me acham gostoso. Eu vou pegar a Amy. E eu sou o personagem mais amado dessa franquia. Surpresa! Como eu ia dizendo? Eu sou o personagem mais amado dessa franquia e... Caralho! Isso até que é bem legal. Toma mais essa. Homem, na moral, já tô com dor de cabeça aqui já. Para com isso, véi. Na moralzinha. Só mais um pra não passar batido? A vida é foda, né? O que você não sabia é que eu também tenho Chaos Control. Com essa esmeralda que eu guardei em lugares que você não vai querer saber, eu posso também! Chaos Control! Vixe! Minha Maria do céu, abrimos o portal pro passado. Temos que ir e fazer alguma coisa lá. Que eu não sei, mas vamos descobrir. Agora é que eu não tô entendendo mais nada. Espera aí um pouco. Quem te deu essa esmeralda? Ah, sim. Foi um carinha lá que é muito igual a você. Quer dar uma olhada nela? Não, que nojo. Quer dizer, não precisa. Enfim, esse cara tava te enganando o tempo todo. Ele não te contou a parte que provavelmente quando acabar o contrato, Sonic Trentin pode sair pra PC e console. Ele tava te usando pra matar o Sonic pra poder gerar ele do caminho e acasalar com o Deus do Sol. Espera, o quê? Você foi enganado, seu trouxa. Porra, não acredito que aquele cara me enganou. Como é que era o nome dele mesmo? Era... Mephílios? Mephisto? Melissa? Medusa? Messias? Lionel Messi? Ah, sei lá. Só sei que ele vai pra cá. Vai ser só X, não use nele! Vamos entrar nesse portal suspeito sem nenhum motivo aparente, pra ver se encontramos ele. Beleza, vai na frente. Agora, meus filhos, me fode, me lambe. Ah, foda-se! Agora ele vai ver só. It's no use! Ah, é! Toma um pouco! It's no use! Eu não sei fazer nada, tipo, nada mesmo. Eu não sou a SEGA!